Salve galera, tô com o Last Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aqui mostrando o calendário do mês de setembro Eu acho que vou postar ali antes, tá? Então vai lá, acompanha o vídeo aí caso você perdeu Beleza? Já deixa o likezão lá nesse vídeo desse aqui também para fortalecer, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o evento do Bunker Bravo, tá galera? É extremamente importante, até o Daniel Chaves vou gravar um vídeo aqui invadindo essa base Nossa, o jogo ele tá com muito lag, cara Tá, mano, olha como é que tá isso aqui Mano, tá muito lag esse jogo, tá insano, tá? É o seguinte, Bunker Bravo galera, vou mostrar aqui o evento para vocês, beleza? Trazer essa dica aqui, super importante Para você limpar ele três vezes aí, tá? Vamos colocar aqui, Casa Mata Bravo, certo? Olha aí, ó Dia 4 de setembro vai liberar o evento da Casa Mata Bravo Ele dura três dias, né, esse evento, galera? E no normal você consegue limpar ele duas vezes, né? Com essa dica que eu vou passar para vocês aqui Você vai conseguir limpar o Bunker Bravo três vezes, beleza? Consequentemente aí você vai conseguir bastante peças Do ATV, farmar o seu passe Depois dos zumbis ali, eles dropam bastante pontos, né? E no evento do Casa Mata Bravo Vamos ver qual vai ser a arma que vai vir, né? Eles vão colocar A última arma, se não me engano, foi a VSS que eles colocaram Os boss tá com um pouquinho... Acho que eles aumentaram um pouco a vida Mas ainda tá compensando E a radiação tá pela metade, né, galera? Então esse evento do Bunker Bravo aqui é muito bom Para iniciante, intermediário, avançado aí Para diversas formas Evoluir o passe, pegar coisas novas aí e tudo mais, né? É o seguinte, galera Quando você entra no Bunker Bravo Ele vai contar dois dias, certo? No evento ele vai iniciar aqui no dia 4, tá, galera? No dia 4 Você vai entrar no Bunker Bravo No dia 2, certo? No dia 2 No dia 1 que eu tô gravando esse vídeo aqui No dia 2 A partir das 22 horas da noite, tá? Depois o que é que vai acontecer, galera? Você vai entrar no dia 2 Às 22 horas da noite no Bunker Bravo Só entra, não é pra matar os zumbis, tá? Você vai entrar pra contar esse tempo Que fica aqui em cima do mapa Beleza? Deixa eu ver se minha fazenda... Tá, tá liso Vou limpar a fazenda hoje, né, galera? É, o que você vai fazer, galera? É... Você vai entrar, né? No dia 2 Às 22 horas, certo? Porque quando chegar no dia 4 Às 21 horas da noite Vai sair o evento, né? Vai sair o evento Então você entrou às 22 horas do dia 2 Você vai ter uma hora Pra limpar o Bunker Bravo, né? Ele vai sair às 9 horas Você tem das 9 até às 10 Pra estar limpando o Bunker Bravo Ele vai resetar às 10 horas da noite Você entra, limpa ele de novo Certo, galera? E antes dele resetar o evento Você vai conseguir... Ele vai resetar de novo Antes de acabar o evento, né, galera? E você limpa ele 3 vezes, beleza? É a partir das 22 horas Você pode estar entrando às 11 horas Meia-noite Uma hora Duas horas Você tem que ver aí Até de manhãzinha Até uma meio-dia Mais ou menos assim do outro dia Deixa... Você consegue Não pode passar disso, tá, galera? Porque senão aí Não vai dar pra você limpar o... O... O Bunker 3 vezes aí, beleza? Então é uma dica super sensacional aí pra você, mano Se isso vai te ajudar, cara Se você não sabia Deixa aí nos comentários, tá? Pra galera que tá chegando a interagir Muito importante que você deixe o seu like no vídeo também, beleza? Considere também aí se tornar membro do canal Verifique aí as opções Tudo mais aí Que fortalece, tá, mano? O canal eu tô querendo chegar aos 100 mil inscritos E a única coisa é que... Que é necessária assim, né, galera? É o likezão A inscrição O comentário Que eu tô... Opa, mano A galera tá se inscrevendo aqui Tá comentando Então vamos divulgar mais esse canal aí Beleza? Brigadão mesmo aí Tá, mano? Um grande abraço pra geral aí E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí